Bom, e começou a maior festa alemã do país, a Oktoberfest de Blumenau em Santa Catarina. Mais de 500 mil turistas são esperados no evento que movimenta mais de 100 milhões de reais. A maior festa alemã do Brasil começa com gente na rua deste jeito. E olha que é uma multidão de várias partes do Brasil que se reúne no centro da cidade para acompanhar bem de perto o tradicional desfile da Oktoberfest. Estou deslumbrada. O Brasil é uma diversidade cultural e eu estou assim apaixonada por essa festa. Muito linda. São carros alegóricos que contam um pouco da história da tradição alemã. Depois a folia continua na Vila Germânica, que é a casa da Oktoberfest. Os quatro pavilhões ficam lotados durante os dias de festa. É muito bom, a gente já mora por aqui e participa todos os anos dessa festa maravilhosa. E para aproximar ainda mais a festa brasileira da que é realizada em Munique, todos os anos tem a participação de bandas alemãs. Esse ano serão duas. Mas o que mexe mesmo com o coração de quem mora em Blumenau é a participação de bandas regionais. É uma emoção enorme, né? Participar dessa festa tradicional, celebrar a cultura alemã é sempre bom. Até o dia 22 de outubro, quando termina a festa, a Vila Germânica deve receber mais de 500 mil pessoas. E o público deve consumir 600 mil litros de chope. E são injetados mais de 100 milhões de reais na economia catarinense. E tudo isso é um registro da história, que ficará gravada na memória de toda essa gente. Música Tchau!